Sete horas e quarenta minutos, ela tá com a gente então, Márcia Zarur, depois de ver o Paul McCartney, não é pra qualquer um não, viu? Nessa última semana. Onde Paul McCartney está, Márcia Zarur está também. É verdade. Clube garantido, eu e os meus filhos somos assim, gargarejo ali, a gente acompanha mesmo. Fomos a São Paulo vê-lo e foi uma experiência mais uma vez inesquecível. Sensacional. Márcia, olha só, então, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Rafael Tebas. O Parque da Cidade, bom dia, faz aniversário esse mês e vai ganhar um presente pelos seus quarenta e seis anos. Que presente é esse, Márcia? É isso mesmo. Bom dia, Diego Amorim, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil Brasília. Eu fiz uma coluna aqui há mais ou menos um ano falando do aniversário de quarenta e cinco anos do parque. E esse ano, no aniversário de quarenta e seis, ele vai ganhar esse presente, que é a grafitagem das entradas do parque. Oito murais vão ser feitos por artistas da cidade numa iniciativa conjunta do Sesc DF com a administração do parque da cidade. Então, é uma notícia muito bacana pra dar vida, pra encher de cor aquelas entradas ali do parque. E a gente tem a gravação do Léo Hernandes, que é o coordenador de cultura do Sesc DF, que gravou pra Nova Brasil FM. Vamos ouvir. E o Sesc, em parceria com a administração do parque, vai fazer uma homenagem e dar um presente ao parque, pintando os murais de entradas de acesso do parque, homenageando importantes figuras da história do Distrito Federal. Figuras do campo das artes, do turismo, do esporte, da arquitetura, do meio ambiente, da inclusão social. Essas personalidades serão indicadas por diversas instituições que nós estamos consultando, como a Secretaria de Cultura, a Fundação Aspucão, a Cufa. Estamos consultando essas instituições, coletando as suas indicações. Essas indicações serão escolhidas pelo diretor regional do Sesc, Valsir de Jaraúdio, e pelo administrador do parque, Todd Moreno. Depois elas serão grafitadas por grandes artistas do Distrito Federal. Serão oito artistas, pintando oito murais. Espero que vocês gostem. Com certeza absoluta a gente vai gostar, né? São oito entradas, Márcia? Eu não sei se são oito ou se vão ter grafites de mais de um grafiteiro murais nas entradas. Eu acho que não são oito. Eu nunca parei pra contar isso, tô aqui na minha cabeça fazendo aqui. Eu também não, mas eu acho que não chegam a oito. De qualquer forma, é uma maneira de você dar vida e dar visibilidade também à arte urbana nesses locais. E o parque não só é um local dos frequentadores que vão ali pra praticar esportes e tal, como é um lugar também de fluxo de trânsito muito intenso. Então vai ser muito legal ter essa possibilidade de ver essa arte ali ao ar livre, né? A gente ouviu também o Todd Moreno, que é o administrador do Parque da Cidade. Os portais do Parque da Cidade vão servir como experiência com mensagens, com arte ao céu aberto para os nossos frequentadores, justamente nos 46 anos do Parque da Cidade. É um grande presente do Sesc, da Fecomércio, em parceria com a Secretaria de Esportes. E o Parque da Cidade só tem a agradecer. Nós temos certeza que as pessoas vão gostar muito, porque essa arte ao céu aberto, ela vai trazer vários temas na questão da inclusão, da saúde, da cultura, do pioneirismo do Distrito Federal. E a gente vai transformar, então, esses portais que são grandes e enormes aqui no centro de Brasília, trazendo não só a mensagem, como a arte dos nossos artistas. Viva o Parque da Cidade, o maior parque urbano do mundo, 46 anos. Gente, o maior parque urbano do mundo. Tem uma controvérsia aí, né? Tem gente que fala que tem um no México que é tão grande ou maior do que o Parque de Brasília. Mas, enfim, é maior do que o Central Park em Nova Iorque. Vou fazer polêmica aqui. É maior que o Ibirapuera, né, Márcio Zaru? Plantar cizânia logo na segunda-feira de manhã, Diego Amorim. Como assim, né? Mas é maior. Eu, inclusive, pesquisei isso nos meus primeiros dias aqui em Brasília. Falei, nossa, esse parque eu acho que é maior que o Ibirapuera. E é mesmo, bem maior. 4 milhões e 200 mil metros é uma coisa, é uma extensão muito grande. É um lugar muito aprazível, que chama, que convida as pessoas. Brasília tem muito isso, né, de corrida, de caminhada. As pessoas gostam de se exercitar ao ar livre. O parque é sempre um convite para isso, né? Fora que é sempre também uma excelente opção para as crianças, né? Tem o Ana Lídia, o parquinho Ana Lídia ali, que é desde a minha infância, que foi inaugurado, ele é mais velho até do que o Parque da Cidade. Ele foi inaugurado no fim da década de 60. E aí depois foi incorporado o parque, acabou incorporando o Ana Lídia. Até a viúva de um dos prefeitos, porque Brasília não tinha governador, né? Brasília tinha prefeito. A viúva de um dos prefeitos, que foi o Vadjô Gomidi, o nome dela é Maria Helena Gomidi, quando eu fiz a coluna um ano passado, ela disse que ela estava com o marido na inauguração do parquinho Ana Lídia, que ainda é mais antigo que o parque da cidade. Então, é uma coisa que tem a ver com a história e com a memória de muitas gerações de brasileenses, né? Bom, voltando aos murais. São oito murais, cada um vai ter um tema. Então, os temas são artes, educação, saúde, arquitetura, mulher, esporte, inclusão e meio ambiente. Os artistas vão receber um cachê pago pelo SESC e todo o material para fazer essa grafitagem desses muros ali nas entradas do parque da cidade. Os artistas convidados são Cabure, Camila Sirem, Didi Colado, Fábio Gomes, Keia Morim, Nil, Minoro e Toys. E aí eu chamo a atenção para a presença feminina numa arte urbana que normalmente é dominada pelos homens. As mulheres em Brasília estão começando a fazer história nisso também. A gente tem a Cisofloras, que é um grupo do qual a Didi Colado faz parte. A Camila Sirem, eu também já entrevistei várias vezes, é uma pessoa excelente. E fazem uma arte linda ali para enfeitar e para dar vida à cidade. E aí eu entro também numa questão que é aquela passagem ali das tesourinhas da Asa Sul, que era coberta com os tijolinhos maravilhosos, que eram a cara da cidade. E na reforma tiraram esses tijolinhos e pintaram de cinza. E aí a gente lembra daquela música da Marisa Monte, né? Pintaram tudo. Pagaram tudo. Ah, pagaram tudo. Pintaram tudo de cinza. Muito bem. Então a gente fica clamando ou pela volta dos tijolinhos, que eu não sei se é possível, ou de repente grafitar esses espaços também para dar mais vida para eles, né? Porque senão vem a pichação, né, Marcia Zaru? Exatamente. Inclusive essas entradas do Parque da Cidade muitas vezes são alvos dos pichadores. Então é uma excelente notícia aí esse grafite. Todd Moreno está fazendo muito bem também, viu, Todd? Todd, parabéns para você aí buscando parcerias. Não tem jeito, esse é o caminho. Tem que ser. É unir gente boa de Brasília para fazer a coisa acontecer, dessa vez junto com o SESC, com o sistema Fê Comércio. Todd Moreno conhece bem a cidade, conhece bem o Parque da Cidade, é conhecido aí de muita gente. Então essas parcerias são fundamentais para fazer a coisa acontecer. Sem dúvida. E o Parque da Cidade está, como eu falei, na memória afetiva de muitas gerações. O Rafael Tebas já fez uma entrada ao vivo lá do parque, numa dessas visitas que ele faz pelos cantinhos de Brasília. Foi no pedalinho, né? Já, já fui até, eu fui no Parque da Cidade, sim. Agora eu não vou me recordar exatamente qual ponto que eu escolhi fazer entrar. Mas tinha um lago ali no fundo. Tinha um lago no fundo. Foi ali na parte do pedalinho. E aí eu queria aproveitar e convidar o Rafael Tebas e quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu puder ver pelo YouTube depois, que eu separei algumas imagens antigas também do Parque da Cidade, porque eu adoro fazer essa visita ao passado. Aí é a piscina de ondas, que atualmente está desativada. Essas fotos são da página Histórias de Brasília e do Arquivo Público do Distrito Federal. Então, dando crédito aqui a essas imagens, para quem está acompanhando com imagens, a piscina de ondas funcionou muito tempo no parque. Era um local, tinha esse trenzinho, tinha um trenzinho que fazia o circuito dentro do Parque da Cidade e o parquinho Annalídia com foguete tão tradicional, né? A piscina de ondas é interessante porque na hora que vinha a onda tocava uma sirene. Então, tem essa coisa, toda essa história, essa magia do Parque da Cidade, que está nesse, eu acho que na memória afetiva mesmo de muitas gerações, a minha geração incluída, porque eu brinquei muito no parquinho Annalídia, nesse foguete, depois levei meus filhos para brincar nesse foguete. Então, eu acho que faz parte da história de todo brasiliense, né? Essas fotos antigas são sensacionais, Márcia, muito bom que você trouxe para a gente. Tem um ponto que você comentou que eu acho muito legal do Parque da Cidade, que também é um ponto de fluxo de carros, né? As pessoas conseguem entrar de carro, às vezes estão ali indo para outro local e acho isso interessante porque mais gente passa no parque da cidade, ele fica com mais movimentação e, consequentemente, mais gente vai observar as intervenções artísticas também, né? Com certeza, vai ser um mural a céu aberto, né? E podendo mostrar essa arte urbana e, como o Diego bem colocou, isso evita a pichação. Então, você tem uma arte que normalmente é respeitada pelos pichadores, né? O tipo de arte que é respeitada pelos pichadores. Então, é uma coisa... Eu achei uma iniciativa espetacular. Tem que dar mesmo os parabéns para o Sesc e para o Parque da Cidade por terem feito essa parceria para trazer... E aí, mais legal ainda, é ter essa homenagem à personalidade de Brasília, porque a gente também resgata um pouco da história da cidade. que, às vezes, as pessoas não sabem, olham no mural. Tinha um mural muito bonito ali perto da Escola Parque, na 507 Sul, também pintado com o Lúcio Costa, a carinha do Lúcio Costa, do Niemeyer, do JK. Então, isso é legal também, porque você traz um pouco da história da cidade através da arte urbana. Então, fica aí essa expectativa para a gente ver o que virá aí nessas entradas do Parque da Cidade. Sensacional. Muito bem, muito bem. Para a gente concluir, Teba, eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte, toda vez que eu vou ao Parque da Cidade, no fim de semana, sábado de manhã, domingo de manhã, eu chego lá e falo por que eu não vim antes, né? Porque, às vezes, você está em casa, bate aquela preguiça, você fala, não, não vou não, não vou não. Aí, quando você vai, que você chega no Parque da Cidade, que você vê aquele tanto de gente fazendo um tanto de coisa, e tem batuque, e tem não sei o quê, tem coisa médica, muita vida, muita gente. Você fala, caramba, fim de semana que vem, eu vou vir de novo. E aí, vai criando o ânimo ali, só de estar no Parque da Cidade, você vai se sentindo animado a fazer atividade física, a se movimentar, enfim. E tem todo tipo de opção, né? Tem música agora, ao cair da tarde, quer dizer, não sei como é que vai ficar na época de chuva, mas no pôr do sol ali da seca, estava tendo sempre apresentação musical. Então, realmente, você tem muitas opções no parque, é um lugar muito aprazível, é um coração verde, né, de Brasília. Então, fica agora essa expectativa para a gente ver como ficarão essas entradas, depois de grafitadas. Sensacional. Márcia Zarur com a gente, como toda segunda-feira. Márcia, muito obrigado. Vou até depois voltar essa cordona no YouTube para relembrar as informações que você passou para a gente hoje, viu? Obrigado e até a próxima semana. Maravilha. Até a próxima semana. Uma ótima semana a todos, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa. E aí,